Elas prometem ser a sensação do Natal, as tão sonhadas TVs de alta definição. O índice de penetração de televisores nos lares brasileiros, de acordo com o BGE, é de quase 100%, mas apenas 15% das residências possui televisores de tela fina. De acordo com dados divulgado pela Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, cerca de 11,5 milhões de aparelhos e TVs deve ser comercializado este ano. A alta é de 16% na comparação com o ano anterior. Este ano, pela primeira vez, os aparelhos de tela fina vão superar as TVs de tubos em vendas. A gente espera crescer em torno de 20% a 30% no crescimento, até por já ter tido um aumento este ano por causa da Copa, então no Natal a gente espera pelo menos uns 30% no aumento. Para a gerente, as LCDs são as mais procuradas. No geral é a LCD, porque a LED ainda está com um valor de custo um pouco mais alto, então a LCD está tendo uma procura maior. E aí, como estão entrando alguns modelos novos agora para final de ano, as que estão já no mercado estão tendo uma queda no preço, então a procura está sendo bem maior na LCD. Vários modelos estão disponíveis no mercado. Mas qual a melhor opção na compra? A LCD ou a de LED? A grande diferença é que na TV de LED você já não tem mais alta tensão para lâmpadas e o próprio LED já emite a imagem. Nesse caso, o consumo e definição de cores é muito maior. Mas o consumidor deve ficar atento ao equipamento com relação à entrada de áudio e vídeo. A partir do próximo ano, os aparelhos de vídeo vão sair somente com a conexão HDMI. As televisões no ano que vem já vão sair sem a entrada de áudio e vídeo, que é aquela entrada amarelinha, porque ali o sinal dá 300 linhas e é de baixa qualidade. Então a tendência é que só tenha HDMI para aparelhos de alta definição. Então a tendência é que a gente vai sair sem a entrada de áudio e vai sair sem a entrada de áudio e vai sair sem a entrada de áudio e vai sair sem a entrada de áudio. Então a tendência é que a gente vai sair sem a entrada de áudio e vai sair sem a entrada de áudio e vai sair sem a entrada de áudio e vai sair sem a entrada de áudio. Então a tendência é que a gente vai sair sem a entrada de áudio e 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 vai sair sem a entrada de áudio. A CIDADE NO BRASIL